Ai, isso tudo é tão chato quanto eu me lembrava. Acho que esse é o sinal. Todo mundo fora daqui! Vamos! Granada laser! Isso! Você tinha mesmo que gritar granada laser? Qual é a graça de lançar uma granada laser se não gritar granada laser? Cuidado, Nowhere! Você não é páreo para o Grande Mare! Por que está rindo? Não, desculpa. Por um segundo eu pensei que você ia dizer o Grande Mare e... É engraçado, sabe? Ah! 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 Não está lutando com um E.T. fantasma, é só um cara normal. Não é um E.T. fantasma, é só um cara normal. Acho que ele vai fazer aquele lance esquisito. Leila, você precisa de um desses? Ah, isso funciona também. Te peguei. Não é bem assim. Mais um convidado deve chegar aqui a qualquer momento. E eu pego o Morin. Foi mal por invadir a festa. Se entrega logo, Nowhere. Voltem para o transportador. Encontro vocês lá. Alguém precisa estar no comando do carro de fuga. Eu posso lidar com o palíndrome. Bom. Qual é, Nowhere? Sabe que eu sempre pego os meus bandidos? É verdade. Você sempre pega seus bandidos. Mas eu... Não sou seu bandido!